É pronto, é assim ó, 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 eu giro pra você, tu tá platina 4 né, joga nessa irreverência aqui que eu tô ensinando pra você, treina mano, ruxa nos cara, dá panelada nos cara, cai pra ouro 4 velho, faz isso, escuta, daqui duas semanas, tu tá Dima 4, Dima 3, se bobear, pega mestre, não vai pegar solo, fica difícil, mas joga ruxadão solo, depois tu chama outro amigo seu e fala, vamos jogar ruxadão, ruxadão do, vamos, joga ruxadão do, perde ponto, que se dane véio, que se dane que as pessoas vão dizer, você tá preocupado que as pessoas vão falar, véio, isso só vai vencer na vida o dia que você esqueceu o comentário alheio, véio, o importante é você saber quem você é, o importante é você conhecer a verdade, que se dane a mentira que estão contando, você sabe os fatos cara, você sabe o porquê que você tá fazendo isso, e é isso que importa, a outra anta numa bebota, gente desgraçado, a outra anta numa bebota, gente desgraçado, DLL Jacaré, WR no beat, lembrei daquela novinha, que sempre me pedia, o beat que ela gosta, dava sentadão pros cria, empurradão por cima, de frente e de costa, Era de noite em dia, vem que é só putaria, do jeito que ela gostar, era só tapa na bunda, deixando ela marcada, vem que hoje é só botada Senta na pica dos cria, pra melhorar meu dia, senta na piroca, ela vem toda safada, chacoalhando a rava e mina torada Senta na pica dos cria, pra melhorar meu dia, senta na piroca, ela vem toda safada, chacoalhando a rava e mina torada Senta na pica dos cria, senta na piroca, chacoalhando a rava e mina torada Senta na pica dos cria, senta na pica dos cria, senta na piroca, chacoalhando a rava e mina torada DLL jacaré, WR no beat, lembrei daquela novinha, que sempre me pedia, o beat que ela gosta, dava sentadão pros cria, empurradão por cima, de frente e de costa Era de noite em dia, vem que é só putaria, do jeito que ela gostar, era só tapa na bunda, deixando ela marcada, vem que hoje é só botada Senta na pica dos cria, pra melhorar meu dia, senta na piroca, ela vem toda safada, chacoalhando a rava e mina torada Senta na pica dos cria, pra melhorar meu dia, senta na piroca, ela vem toda safada, chacoalhando a rava e mina torada Senta na pica dos cria, senta na pica dos cria, senta na piroca